Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal PPVTV2, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais uma programação especial aqui no nosso canal. E a programação de hoje ela vai para o quadro Dicas para Computador. E nós vamos continuar, pessoal, aquela análise, aquela sériezinha que nós estamos tendo aqui no nosso canal. A série chamada Conhecendo o Programa Wise Care 365. E hoje nós vamos ver aí sobre a desfragmentação do registro. A compactação aí dos nossos registros, que ajuda o PC a ficar muito mais rápido e muito mais funcional. Porém antes eu tenho um recadinho para vocês. Olá pessoal, eu tenho um recado agora especial para vocês. É a verdade que é um pedido de ajuda. Você que quer ajudar o canal a crescer cada vez mais, você pode fazer isso de uma maneira bem simples. Basta sempre quando você assistir uma programação no PPVTV2, vem aqui embaixo e aqui tem um sinal de positivo. Clica aqui e pronto, você deixou seu like computado, seu gostei e também ajudou muito aí na divulgação do canal. E para todos aqueles que ainda não são inscritos no PPVTV2, basta clicar nesse botão vermelho aqui e pronto, você já está inscrito. Muito obrigado a todos e fiquem agora com a programação no PPVTV2. Bem, agora que você já ficou com o recado, vamos então a aula de hoje. Eu já estou aqui, você já está vendo aí a interface do meu Wise Care e nós vamos hoje ver aqui a desfragmentação do registro. Está escrito aqui, a última desfragmentação do registro foi em 27 do 9, ou seja, tem 3 dias aí mais ou menos que eu não faço essa desfragmentação. Hoje é dia 30, quando eu estou gravando. Seu PC ficará mais rápido se você mantiver o registro o mais compactado possível. Aí ele tem algumas informações aqui, sugerimos que você feche todos os outros aplicativos antes de executar este comando. O PC deixará de responder aos seus comandos durante a análise. O PC será reiniciado após concluir a desfragmentação. Nunca interrompa a desfragmentação do registro. As consequências serão imprevisíveis. Então tem 4 avisos aqui. Lógico, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer porque eu estou usando um aplicativo, na verdade eu estou usando aqui o TubeCat para estar gravando. Então eu vou clicar aqui para você mais ou menos ver como é que é. Se ele desativar o TubeCat vai parar a gravação, mas aí você já sabe porque que aconteceu isso. Mas feito isso aqui, você tendo esses cuidados aqui, é só apertar aqui e analisar que ele vai fazer o resto que ele faz por conta própria dele. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Não esqueça, quem gostou, deixa aquele gostei. Adicione também o vídeo, os seus favoreços, que isso ajuda muito a crescer o canal, pessoal. Não deixe de fazer isso, por favor. Tá bom? E vocês, todos vocês que ainda não são inscritos no BPVTV2, é muito fácil. Está aparecendo aí na tela agora. É só você clicar aí nesse ícone que está aparecendo na tela aí. Se inscreva no canal, clique aqui. Que você vai ser direcionado para se inscrever aí no nosso canal. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E eu vou fazer agora o processo aqui, se cortar tudo, acabar a gravação. Você já sabe por que foi. Tá bom? Um abraço a todos. Alô, pessoal. É, não, 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 não sei se filmou, mas eu ainda estou aqui, tá? Então repare aqui, ó. Está dando aqui, ó. A taxa de otimização do registro é de 0,49%. Você pode experimentar o registro daqui a alguns dias, se preferir, tá? Aí você tem essa opção aí. Está aqui os registros. Aí é só você apertar aqui. Quando apertar aqui, ele vai reiniciar o PC, tá? Vamos lá, vamos tentar novamente. Vou apertar aqui, se continuar gravando, a gente continua. Se acabar, você já sabe por que que foi. Vou apertar, hein? Vamos lá. Por favor, salve seus trabalhos. O PC será reiniciado imediatamente após a desfregmentação do registro. Deseja prosseguir? Eu vou botar sim. Então você sabe aí que ele vai parar tudinho. Tá bom? Então agora sim. Obrigado a todos pela companhia. E até a próxima programação aqui no BPV TV2. E até a próxima programação.